Olá amigos e amigas que tal bem-vindos então aqui ao canal já sabe ser feliz e vamos aqui uma carga até Inglaterra oi e oi pela primeira vez aqui em Eurotrop vamos entrar por calais e vamos a ser uma viagem de trem e vamos a ser a entrada para Inglaterra pelo Eurotunnel vamos entrar na reserva e segundo as minhas estatísticas antes de entrarmos no Eurotunnel teremos que ter o neto total está muito bem me gusta muito e me encanta um jogo recomendável para todas as idades é mais para conhecer um pouco dos países a recordar a viver e eu a mesma estar recordando-me de muitas poças e há muito tempo que não vengo por aqui quatro anos e há quatro anos que só lago Espanha mas as carreteras não cambiaram muito aí vai o trem que barra o Eurotunnel e oi teremos aqui a companhia da nossa amiga que nos vai levar aí até Inglaterra e eu sei e eu sei e eu na vida real aqui se já já tinha sido multado várias vezes e vamos então parar aqui na área de serviços e turu e vamos entrar de noite estamos jogando com um volante igual àquele que regalamos no aniversário do canal vamos meter gás de óleo por aqui é total antes de entrar em Paris ah, 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 ah eu aceito que passamos aquele deve estar, ah, não Bom, já vai, já vai, ei, 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 não rebantes com a gasolineira, oh Zé. Bem, está, oh mano, repostamos antes de entrar em França, em França, não, Inglaterra, eu sinto, um 42, o último depósito que repostamos, salindo de Iro, estava a um 11. Vamos, tu tu tu, tu tu tu, tu tu, tu tu, tu tu, tu tu, tu tu tu, tu tu, tu tu tu, tu tu, tu tu, tu tu, tu tu, apagar a luz, repostos cheio, de importo de 770 euros e levamos carregá-los 14 toneladas de vamos lá então à hora ao túnel olá amigos e amigas que tal bem-vindos então o piaja 300 metros a outra piaja antes de entrar no terceiro a total teria que estar ao revés a cada uns 15 quilómetros antes e tem em conta da velocidade é que o nosso gps às vezes torna molesto mas não passa nada uma piagem cara e para quem não me conhece é a primeira vez que está aqui no canal eu sou caminhoneiro profissional e recordar a viver e gosto de comentar como é que essa ruta já que passei por aqui é muito simples é muito simples pelo menos pelo trem eu vi ao início que vim trabalhar para a espanha passava a saragossa londres londres saragossa saragossa londres londres saragossa duas vezes a la semana eu estava aqui no aerotúnel quatro vezes a la semana já porque no aerotúnel a zona viagem é mais curta eu creio que já estaremos deixa eu ver no mapa túnel sur de la manche túnel sur de la manche tem umas boas baixadas vale vamos então ver como é que é é só uma manobra complicada na vida real para poderes entrar aí no trem eu me passou uma vez coisa curiosa que deixei o caminhão entre as duas vagões não me interesse eu ajustei o máximo possível e ele não, 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 para trás tive que andar para trás e não, 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 não e não, não, não muitos imigrantes arriscam a vida aqui para passar para Inglaterra e já dei o cabo do caminhão isto não pode ser assim ansas prac isto não pode ser assim Não tem nada a ver com o que é na realidade Achas muitos controles Muitíssimos controles Mas as entradas Está bem bem Está Para mim está Ora bem E que lado tenho que entrar, companheiro? Ali não Qual é o que está verde? Vamos adentro a ver se encontramos algum verde Olhe 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 É neste Vamos para fora Eu quero entrar adentro Está bem bem É assim na realidade Ai os anos É uma manobra Amigos meus já se quedaram sem nem o mate Eu por acaso graças a Deus não A parte dos coches O trem dos coches Os coches vão por aquele lado E nós outros caminhões Tiremos que aproveitar Tiremos que entrar aqui Tiremos que entrar aqui Tiremos que entrar aqui Aproveitá-lo todo Tiremos que vir este lado Não Não Ah pois eu estou com um mega Não tinha a olvidar Desse para menor Aqui mais Que era para aquela plataforma e depois entrávamos assim e aqui tem uns mags e vamos ter que pôr o direito e a não entramos e não dá para entrar vale não dá para entrar já não não está para a Câmara não metemos aí a cabeça vamos então calar as freqüestões pulkestone 35 minutos na realidade são 45 minutos 300 euros e será por aí e vamos partir e agora teremos que andar ao revés ao revés mas sempre para Adelante vale e ora bem vamos então para salir era igual e também nos alinhou quase para Adelante e agora vamos ter que andar contra a mano tá logo tem uma das coisas que eu não comentei e os caminhoneiros e não vai dentro do caminhão nada de nada vai dentro do caminhão os figuríficos vão apagá-los completamente desligados e os caminhoneiros vão aí uma carruagem para passageiros aqui atrás da locomotiva há uma carruagem para passageiros enquanto no de passageiros de coches já não já são como é como é como são já isoladas termicamente na debaixo d'água levanta os ouídos e assim passam os caminhoneiros para ação aproximar os nossos caminhoneiros para o ira e apagá-los Budimão examinar a exposição na confedência para e na saída do oratuno aqui há um cavalo na paisagem que me encantava mirar aí vai o trem um cavalo de dibujar com com piedras mas dá-me para achar-o na sexta cita para achar-o lá com os amigos para conhecer mais alguém aqui as plataformas são diferentes do que na Europa vamos lá ver se há esse câmbio ou não o que já sabe se o que é isso vale vamos lá vamos lá até a entrada de Londres Agora temos que andar sempre encostados à esquerda, enquanto descanso, porquê? Eu tenho que ir por aqui? Porquê que eu tenho que sair à direita? Onde acabar-se? Onde acabar-se? Onde acabar-se? Onde acabar-se? Onde acabar-se? Onde acabar-se? Precaução, por favor, tenha em conta a velocidade. Eu vou a milhas de quilômetros. E já sabe ser feliz. Precaução, por favor, tenha em conta a velocidade. Mali, não me moleste. M20, nós agora teremos que ir à esquerda. À direita. Mandem-te à direita. Não. Ah? Tu não me dizes nada? É que vale é que eu sei. Embregastão, Dober. Dober! E para correr o barco. Porta de Dober. Estamos adentro. Aprovechamos para adalentar por dentro. Que saudades, teria de andar ao revés. Mas de dentro não se desfruta da paisagem. Não desfrutais tanto. Só desfrutais do meu Scania. E já sabe ser feliz. M25. Nós estamos a correr M25. Deixe-me ver um mapa. Maybe. Maybe. London. 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 Vamos fazer o Tunnel. É o Tunnel e a ponte. O Tunnel e a ponte. É o Tunnel da Rainha. Ah, não vamos correr M25. Vamos correr M1. No. A posição é Bergman. Manchester. A empresa tem um armazém por aqui. Agora muitos. Liverpool. Oliad. Quando correr o barco para Dublin. E vamos então. Continuar a nossa ruta. E passar. Aqui para a nossa amiga. London. Então não vamos correr M25. Vamos a Central London. Não. Que é que me dizes carinho. A 20 London. Não corremos M25. E já sabes. Ser feliz. Bemvenido aqui ao canal. Se não estás. Se subscrito. Já sabes. Se subscreve. Que assim já não estás apoiando. A ser mais vídeos. Como este. Alguns truques. Alguns truques. Tudo o que necessites aqui. Deixem um comentário. E ser feliz. London. Vamos ver se vimos. Se vai estar bem representado. em Londres. 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 que estava a conduzir a Inglaterra como este que não respeita nada não me respeitou que cabró tu vais para lá não Zé salta agora claro eu também vou sair as retondas se fazem por dentro vai sair aí vai sair aí está bem vê se não me equivoco e vou contra a mano eu vou mirar a policia vamos ver o túnel o túnel pela esquerda mas nós não vamos aderir o centro financeiro de Londres que passamos aí cerca vamos lá este é o centro financeiro aí vamos passar no túnel que fixe que bem que és proibido para caminhones está muito bem está muito bem me encanta me encanta me sinto mas vou tirar uma foto aqui no centro aqui no centro ai os anos que eu não passo aqui oxe oposto aqui que estranho é aqueles aqueles pilares vale não te preocupes sou o chico mais feliz recordar a viver com quatro anos com quatro anos aqui que não vengo como eu achava de menos este é o túnel oi quanto eu achava de menos oi quanto eu achava de menos oi 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 aqui são promilhas Inglaterra são promilhas não são polходит e apesar estarem na Europa há tomas as coisas todas ao revés no ai mas está bem me costa a oi e que têm semáforos, mas gostam muito dos semáforos aí, porque de dentro do caminhão, naquela parte onde eu parei, é legal, é legal parar aí, já com o semáforo se encontra de frente, não, arriba, vamos então, me encanta, já sabes, se, 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 please, bem-vindo então aqui ao canal, se não está, se subscrito, se subscrevo, e se, please, Zona Zero de Contaminação, me gusta assim, os governos devem de apoiar mais, as empresas, para não contaminarmos tanto, e já sabes, se, please, bonito, longos, mas na cidade que recomendo, tem-lhe a gostar de se dar, passamos o semáforo, dei aqui com a cabeça, mas só, please, à esquerda, porquê? Qual é que vamos a correr? Vamos para o norte, agora estamos, ah, sim, está bem, é uma quatro, quatro aí, é este, de norte, ah, sim, porque nós viemos sair, cerca de M1, nós agora temos que correr M1, de norte, de norte, ninguém se perde, em Inglaterra, só se perdem, quem que é? quer dizer que saibas, onde está o norte, este, oeste, e oeste, e sur, não te perdas, todas as placas, todas as placas, estão a despedir, é complicado, tens que andar, muito, muito legal, aqui, Inglaterra, não, e aqui as voltas são a doer e de paz e preso também e aí que se legal em tudo e assim é que é um jogo ou seja um jogo virtual não tem nada a ver com a realidade e as pontas também são altas já que os camiones aqui são das alturas dos autobus autocars ou um pouco mais alto eu creio que é um pouco mais alto cargou um dos palés das alturas essas plataformas na Europa na Europa não em Espanha, França e em Portugal não podem circular porque não estamos preparados para este tipo de plataformas a Inglaterra está um pouco devido ao aero mas eles aproveitam como é aproveitam é um país com muito aero e essas plataformas separam quando estão deixa ver se conseguimos quitar a altura e aí e aí e aí e aí um pouco mais alto também eu estou com quatro metros e vinte e aí e e e aí 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 Não gosto de muitos a conduzir nesta posição Serviço, creio que Ora bem, ainda podemos andar Sim, ainda podemos andar duas horas Estamos 36 horas para terminar a viagem Fizemos rápido, fizemos Não foi, tivemos de ir um Apesar de eu estar a fazer alguns curtos Resumir também Aqui a zona do aerotúnel Virgman, Liverpool Esse segundo nós teremos que ir Virgman, Liverpool Já, quase que o casco M6 para arriba e depois a 75 Vamos lá então para terminar o capítulo de hoje Vale carinho Para terminarmos o capítulo de hoje Creio que esteve bem, foi divertido Aí a zona de cá lá Virgman, também é uma cidade Preciosa Vale Vamos tentar aqui Fazer um pouco mais Aí Dei um golpe no corte Não mirei para o espejo Vai aqui meio a camikazza Não vai ser uma condução responsável Continua na direita e continue recto Mas quase Mantente pela do meio E vamos com carne de vacuno Inletada 14 toneladas E vamos quase vazios É para entregar lones Entre lones e martes Vamos ingressar 36 mil euros Vale carinho Sim, mira Já abre a boca Já se meteu para dentro Vamos ver o GPS Se há algo por aqui Onde é a área de serviço Que temos que a ser pausa É bonita Inglaterra É um país Muito bonito Muito verde Também puderam Tem a água Para os lados Quero um bar A vida de caminhoneira É complicado Andarmos sempre rezando Para que Buscando um parque Que fixe Precaução Por favor Tenga em conta Na velocidade Não, tinha a câmera aqui Não Ai, 200 Desce de velocidade Ui, um parque Que fixe Vamos ver se entramos Porque não estão preparadas Vamos ver se aqui está Gasóleo ainda Temos 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 Eu já estou no parque, carinha. Eu não vejo mais nenhum sítio onde pode dar a ser pausa. Estas são coisas que eu não entendo. Enter. Prenamos. Vamos para o seguinte. Espera. O que eu tenho que fazer? Olha só. Este é o que me complica aqui. Às 2 da manhã. Não, 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 não. Não quero ver já. Este é muito tarde. Assim já despertámos um pouco mais da passagem. Que és bonito. Está, muito bem. Me gosto, me gosto. És um jogo que recomendo. Se não souberes como descarregar. É só dizer que eu vos deixarei um link. Para poder descarregar. Se não tens cartas. Se não tens dinheiro. Vale? Se tens dinheiro. Te recomendo comprar. Bem, também se eu quero provar. Para o teu ordenador. Para ver se vai ou não vai. Porque. Por exemplo. No meu MacBook. Se para. Um pouco. E és o da última geração. O i5. Eu atualmente estou jogando numa placa gráfica. 20, 70. De 8 rigas. É por isso que a qualidade do vídeo. De frente. Bem, então. Um saludo especial. Para todos os subscritores. Já sabes. João José. Um saludo especial. Não deixe de ser feliz. Garito Gomes. E a todos os subscritores. Os depósitos. De bem-parate de. Vitor Madrigal. Sisi Talae. Os muitos. Que não. Que não venham. Que não venham. Pro canal. E a todos. Um especial. Salud. Já sabes. Não deixe de ser feliz. Aqui aqui a arriba não se conduz Aqui o nosso Scania No próximo vídeo Eu quero ir na configuração para um caminhão novo Vamos comprar um caminhão aqui em Promotes Toco nas ganhas que venha de Ibéria Para ver se consigo viajar em meu país de caminhão Para ver se consigo viajar em Ibéria Não sei o que é que vai sair daqui Espero que não venha de Lisboa no Algarve Eu nunca vi esse tipo de coisas Venha, venha, venha para a direita Não então venha no meu caminho A partir desta vez A partir da direita Se não está subscrito Aprovecha Para subscrever Estava aqui com a amiga Lucy Que me está distraído Olá Lucy, que tal? Dime meu A nossa amiga Lucy Olá guapa, como te chamas? Te chamas Lucy E já sabes amigo Vamos também agora A ir a fazer mais uns vídeos De Farming Simulator 19 E com os temas novos De la cenoura De la cebolla Agora sim Já posso estar com outros temas E aí está ali o radar Este já não me vai apelhar Vira o radar Vira, vira, vira 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 Ah E Vicente Soares Um saludo especial Também para ele Já sabes Se flees Perres Aqui Para Android Sim amigo Te deixarei Aí no No link do próximo vídeo Te deixarei O aerotruque Para caminhão Creio que não há Aí algo Mas este Harei um vídeo Para Vira 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 Vira